Você já assistiu Coraline? Se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente a resposta é sim. Mas você sabia que a história foi baseada em fatos reais? Existe uma história por trás e eu ouvi dizer que é assustadora. Então eu decidi vir aqui assistir junto com vocês, porque eu não sei que história é essa, mas eu sei que exige. Então pediram pra eu reagir e eu vou reagir junto com vocês. Então bora lá. Botões no lugar dos olhos. Sim, isso é bizarro. Ele nem falou nada, só falou botões no lugar dos olhos. Mas isso sempre me assustou. Isso sempre me assustou naquele filme, mano. Botões no lugar dos olhos. Pra mim já é o cubo. Isso te lembra alguma coisa? E eu já deixo outra pergunta pra você. Como é a sua relação com sua família? Tranquila? Tranquila, tranquila. Legal. Obrigada. Muitas vezes não somos totalmente gratos pelo que temos. E sempre desejamos uma coisa diferente. Uma vida diferente. Claro que podemos nos surpreender positivamente se conseguiamos. Pois esse cara é da hora, né? Mandar medo. Ou podemos nos surpreender... Assim como também podemos nos arrepender e tentar consertar o que foi mudado. Só que, muitas vezes, pode ser tarde demais. Meu Deus, me explica. Por que você tá falando isso? Tem a ver com a história? Me explica. Eu sou Ivan Lima e quero que você seja meu companheiro para conhecer os detalhes macabros da história que inspirou o filme Coraline e o Mundo Secreto. Tanto a animação quanto o livro que a inspirou continuam intrigando o público, mesmo tendo sido lançados há mais de dez anos. O romance de 2002, escrita por Neil Gaiman, e o filme de 2009, trazem a história de Coraline Jones, uma criança que muda com a família para uma nova casa e não se sente satisfeita com sua nova realidade. Ela não recebe muita atenção dos pais. E é por isso que o outro mundo que ela descobre é tão apaixonante. Um mundo com pais mais cuidadosos, mais divertido e agradável. E essa história, que pode ter deixado você com medo quando assistiu pela primeira vez, foi inspirada em um conto da inglesa Luz Clayford, chamado The New Mother. Que é essa? Essa é a Coraline da Vida Real? Ou A Nova Mãe, em português. Ou é a mãe. Ele é caracterizado como um conto infantil, mas possui uma atmosfera muito perturbadora e... Por que que é infantil se é perturbador, meu Deus? Terrorizante. Traços comuns encontrados em obras da era vitoriana. Duas irmãs, uma com o nome de Olhos Azuis e a outra chamada Turquia, viviam tranquilas e felizes em uma casa modesta próxima à floresta. Um cenário que você já deve ter visto em outros contos infantis. Junto às duas, a amável mãe e o irmão recém-nascido ajudavam a preencher a residência. Até aqui tudo bem, só uma história normal que embarrou ser de ruim. O pai das duas trabalhava em um lugar distante, então praticamente não morava na casa. Uma ausência que era sentida pelas meninas. Só que, mesmo com essa carência de uma figura paterna, as duas não se deixavam abater e se mantinham contentes devido à presença da mãe. Inclusive, Olhos Azuis e Turquia eram muito obedientes e sempre auxiliavam a mãe com o que ela precisasse. Fosse... Aí, aí, aqui tudo bem. Quero saber qual parte que fica... Calma, vou ficar quieto, vou assistir. ...nos trabalhos domésticos ou viagens até a aldeia próxima, onde buscavam as cartas que o pai enviava. As duas tinham uma rotina pacata, sem muitos contratempos. Nos dias de caminhar até a aldeia, as irmãs sabiam que seriam recompensadas ao retornar. Então, a viagem era feita com felicidade e empolgação. Pão doce e chá quente feitos pela mãe aguardavam as duas quando chegassem com as correspondências. Vale destacar que, em encontros como esses, sempre temos um ou outro detalhe a respeito de comida envolvendo os protagonistas. Às vezes, trata-se de um detalhe crucial para a história. Ou pode ser simplesmente um ponto que ajude a desenvolver as personalidades. Dito isso, Olhos Azuis e Turquia tiveram uma surpresa no percurso. Certo dia, as duas estavam acostumadas com o caminho, então acharam intrigante encontrar uma jovem por lá. Eu não sei você, mas fui ensinado a não dar moral para estranhos na rua. Realmente, é o clássico de toda mãe falar assim... Se você tiver um estranho conversando com você, você ignora um estranho. Nunca se sabe a verdadeira intenção das pessoas. Bom, imagino eu que, por serem bastante educadas, elas acharam que não seria nada cortês ignorá-la. Ou vai ver tudo fazer a parte de um plano maior, que você vai entender já já. Em uma das mãos, a jovem carregava um instrumento musical misterioso, difícil de definir qual era. Que isso, mano? Isso é uma espécie de tentativa de um violão? Parece um pedaço de madeira com corda. É, isso de certa forma descreve o violão, um pedaço de madeira com corda. Mas esse aí não parece um violão normal, olha. E na outra mão, havia uma pequena caixa, toda fechada e intrigante. Olhos azuis de Turquia ficaram bastante curiosas com o objeto. E você sabe para onde leva curiosidade nesses casos, não sabe? Mata o gato. A jovem afirmou que um homem e uma mulher viviam dentro da caixa. E que eles... Como assim? Como assim um homem e uma mulher viviam dentro da caixa? Eram pequenos o suficiente para caberem lá dentro. Mas como isso é possível? Nem anão caberia dentro de uma caixa. Ainda mais morando dois dentro da caixa, não faz sentido. Os dois sabiam dançar de uma maneira singular, belíssima. Com a condição de que o estranho instrumento fosse tocado. Ora, as duas irmãs ficaram ansiosas para ver a dança. Seria um espetáculo totalmente diferente do que elas já tinham visto. Mas existia uma condição. O casal pequenino só era mostrado para crianças desobedientes e mal criadas. Características que olhos azuis de Turquia passavam longe. Abre aspas. Quanto pior as crianças, melhor o homem e a mulher dançam. Explicou a jovem, que vestiu a capa e foi embora. As irmãs voltaram para casa tristes e não se aguentaram com a decepção. Caindo no choro por não terem conseguido ver o casal dançando. Elas não faziam a... Isso está completamente fora da realidade. No momento que ele falou que cabia dois casais... Dois casais não. Duas pessoas, um casal. Dentro da caixa, para mim, isso já virou ficção de novo. Só que diz ele que isso existiu na vida real. Não está fazendo sentido isso para mim. Eu estou confuso. Eu não estou entendendo. Não está fazendo sentido. A menor ideia de como... De como serem mal criadas, entende? E nesse momento, a autora já coloca uma pulguinha na cabeça do leitor. Uma questão moral. O comum em contos vitorianos. A mãe acaba... Ah, não, mano. Eu estou falando do livro. Eu estava achando que eu estava falando da vida real já. Estou falando de um livro. ...escutando a conversa das duas sobre serem desobedientes. E a reação dela pode até ser considerada surreal para alguns. Não seria estranho ver as irmãs de castigo por cogitarem isso, concorda? Só que a mãe, agora triste e com os olhos cheios de lágrimas... Afirma que se as duas fossem mal criadas, ela teria que deixá-las. Indo embora para bem longe. E após um tempo, enviaria uma nova mãe para cuidar das duas. Como assim uma nova mãe? Uma mãe com os olhos de vidro e um rabo de madeira. Que isso? Percebem a semelhança com a história de Coraline? Sim, é. Tem uma outra mãe. Me acompanhe. Ah, então até agora eu estava achando que eu estava ouvindo uma história real já. Mas não, era o conto de um livro. Ele vai contar agora a história real. Olhos Azuis e Turquia ficaram assustadas com a ameaça da mãe. Elas imediatamente pensaram que era uma mentira. Afinal, não fazia sentido uma ameaça como aquela. Ou você acha que faz? Se sim, me diga nos comentários. E se a sua família já ameaçou entregar você ao bicho-papão ou alguma figura ameaçadora do nosso folclore? Não, nunca. Também pode escrever lá embaixo. Estou ansioso para ler. Bom, continuando. Suspeitando que não fosse verdade, as irmãs decidiram contar a história para a jovem dona da caixa. Como você deve imaginar, a moça garantiu que tudo não passava de um blefe da mãe. E que não existia uma mulher com olhos de vidro e rabo de madeira por aí. E nariz de pica-pau. Pois, abre aspas, seria muito caro de fabricar. Encorajadas pela afirmação da jovem, olhos azuis de Turquia, retornaram para casa, com o objetivo de serem malvadas, já que era provável que a mãe não fosse embora. Para começar, elas quebraram todas as canecas. Mas também, para que isso também, né? Essas filhas, ixi, para que isso também, hein? Jogaram a manteiga e o pão no chão. Olha, desperdiçando comida. Acorda com a situação, a mãe apenas mandou as duas para a cama como punição. O que não impressiona a dona da caixa, que afirma ser preciso muita habilidade para agir de maneira verdadeiramente mal criada em casa. E elas aceitaram esse desafio, digamos assim. Mas para que? Olhos azuis de Turquia, começaram a apagar o fogo que esquentava a comida. Quebrar mais objetos. Toma, eu dava ali a tapada na cara. Desarrumar a casa. Olha. E bagunçar tudo o que encontravam pela frente. Em uma das novas versões do conto, as crianças chegam a bater no irmão, com um pedaço de pau, para conseguirem ver o homem e a mulher dançando. Mas que capiroto. Eventualmente, a mãe das irmãs não aguentou mais a situação e tomou a decisão de realmente ir embora e abandonar as meninas na casa. Olhos azuis. Até eu ir embora, uai. Não é fixo aí não, uai. São um bando de animal. Turquia imploraram com todas as forças para que ela ficasse. Mas o pedido foi ignorado e as duas ficaram sozinhas. Merecer. Não, o que é isso? Porque essas meninas é maluca, mano. Última tentativa. Elas foram ao encontro da jovem dona da caixa e explicaram o que aconteceu, na esperança de que pudessem ver o pequeno casal dançando. E a mulher disse que as irmãs não foram malcriadas o suficiente e que, mesmo se elas continuassem tentando, não adiantaria, pois o casal tinha ido embora. Com a tampa levantada e a caixa vazia, a jovem diz, logo antes de partir, que a nova mãe das duas está a caminho. Vixe, o outro capiroto está vindo, mano. Com a esperança de que a antiga mãe retornasse, olhos azuis de Turquia esperaram. Esperançosas de ser a mãe das duas, elas se surpreenderam ao olhar pela janela e toparem com uma pessoa sombria. É a mãe do mal, é a mãe capirotada. Capel preto, braços longos e magros e uma bolsa de couro. Abaixo do chapéu, um brilho intenso e macabro era o destaque. Um brilho que vinha dos olhos de vidro da mulher. E na área de pica-pau. As irmãs fizeram força na porta, para a figura não entrar. Só que nada adiantou. Com uma só batida do rabo de madeira, a porta inteira se quebrou. E as crianças não viram outra possibilidade se não fugir para a escura floresta, onde passariam o resto de suas vidas com medo de retornarem. A nova mãe continuou ao lar, tudo fechado, sem deixar que o mundo exterior bisbilhotasse. Algumas interpretações dizem que as irmãs não sobreviveram após ficarem sozinhas. E que todo o cenário da mulher com um rabo de madeira e a fuga para a floresta seria uma espécie de castigo pós-morte por terem sido tão mal criadas em vida. Uma forma de lembrá-las do quanto eram felizes e não deram valor. E na casa, um brilho é visto de vez em quando pelas frestas. O brilho dos olhos de vidro. Tanto em Coraline, quanto na história de Lucy e Clayford, existe o temor pela figura da nova mãe. E não apenas porque ela é assustadora, mas também por ela ser quase a mãe verdadeira, por ser quase humana. A diferença é que é possível derrotar a outra mãe em Coraline. Ao menos é isso que parece. O que eu fiquei confuso agora é, tipo, esse conto foi inspirado nesse conto, a Coraline. Será que esse conto é baseado em fatos reais? Porque foi o que eu falei no início, porque na verdade é o que eu achava que era. Agora eu tô em dúvida se é baseado em fatos reais, porque tinham seres humanos que cabiam em caixas, só que eles nunca foram vistos de verdade. Então talvez fosse mentira da pessoa que falou isso. Eu tô confuso, gente. Como é que vocês acharam? De verdade, tô tenso aqui, mano. Agora eu fiquei confuso. É ou não é baseado em fatos reais? Mas de qualquer forma, o conto é bizarro e esse negócio de mãe do mal me assusta. É tipo mamãe.exe, a versão mal da mãe. Enfim, gente, comenta aí pra mim o que vocês acham, que eu tô curioso pra ver o comentário de vocês. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por vir até aqui. Pode sempre. Falou. Tchau. É tos. Mano, na moral, agora eu tô com medo, irmão. Tô com medo. Pelo menos nesse conto não teve o botão no zóio. O botão no zóio é o mais assustador pra mim.